Olá, crianças! Hoje é nossa aula de ciências, eu vou falar sobre a gente do corpo, a nossa higiene da boca e a gente também vai usar o que a gente tem. Eu vou começar primeiro com a higiene do corpo. Vocês sabem que pra gente dizer bem, a gente tem que ter uma boa higiene, não é? Como é que começa a ser uma boa higiene? Primeiro com o quê? Quando a gente acorda de manhã, primeira vez que a gente faz é o quê? Tomar um banho. Lá escova os biches, limpa todo o corpo, não é? Nas diversas atividades que realizamos, diariamente, entramos em contato com muita gente que pode causar doenças. Por isso, quando ter o corpo limpo é muito importante para a nossa saúde, né? No dia a dia, a nossa convivência diária, a gente convive com coisas que... Que pode causar contaminação, por exemplo, causar também doenças, que são chamadas agentes que podem causar doenças, né? As bactérias, fungos. Existem diversas atitudes que contribuem para mantermos o corpo limpo. O conjunto dessa atitude é conhecida como higiene corporal, que é a higiene do nosso corpo. Outra coisa também que é muito importante na higiene do nosso corpo é o quê? Portar as nossas unhas. Também é muito importante. Tem algumas imagens, né? Que vai me dar um pouquinho aqui para vocês, dessas higienes que devemos ter no nosso corpo. Outra coisa também que é muito importante também é a gente sempre manter o cabelo o quê? Limpo, os cabelos lavados. Limpo, os banhos longos e demorados, consumem muita água, não é? Eu vou perguntar aqui a coisa para vocês. Será que para a gente ter uma limpeza boa, precisa de demorar um banho? Não, a gente precisa. Lógico que a gente não vai entrar no chuveiro de açaí, né? A gente tem que passar sabonete no corpo, lavar os cabelos, mas também a gente não precisa demorar um pouco, demorar no banho mais de uma hora. Não precisa também. Tome banhos rápidos e deixe no chuveiro enquanto o cliente está boa. Enquanto a gente está passando sabonete no corpo, a gente tem que estar com o chuveiro aberto. Não, o chuveiro deve estar fechado. Evitar o desperdício da água e cuidar do ambiente, são as responsabilidades em todas as mãos, não é? Outra coisa que eu vou falar para vocês, vou falar da limpeza dos nossos dentes. Quando a gente vai escovar os dentes, a gente coloca parte da escova, não é? Começa a escovar os dentes. Será que a torneira tem que estar aberta? Não, a torneira tem que estar fechada. A gente só vai abrir a torneira, depois que a gente terminar de escovar os dentes. Como vimos, não ter os dentes limpos é fundamental para ter uma saúde. Para educar o quê? Cari. Cari é algo que tem nos dentes da gente se a gente não ter os dentes limpos. Em nossa boca, podem existir diversos seres vivos, muitos pequenos, que a gente não vê eles. Que podem ser vistos, que não podem ser vistos como um homem. Agora, por que dizer o quê? Se eu abrir minha boca, será que eu vou ver? Não, não dá para a gente ver. Algum desses seres vivos podem se alimentar dos restos de alimentos que ficam na boca da gente se eu não tiver uma boa escovação. O que é uma boa escovação? É escovar os dentes direitos. Será que é só eu pegar a escova com a parda e colocar na boca? Eu que eu faço na boa escovação? Não. Tem que passar nos dentes. Algum desses seres vivos podem se alimentar dos restos de alimentos que eu já falei, que eles ficam no nosso dente após as refeições. Geralmente, quando a gente come algumas refeições, sempre fica resto de alimentos nos dentes. O que é que eu tenho que falar daí? Escovar os dentes sempre após algumas refeições, né? E também tem... O problema é que quando se alimenta, esses seres vivos liberam substâncias que edificam o nosso dente, provocando a destruição de algumas partes deles, ou seja, causa da carne. Vocês vão ver de minha imagem uma boca saudável e uma boca que não está saudável. Para vocês verem a diferença de uma para a outra. Por isso, devemos eliminar os restos de alimentos de nossa boca. E a escovação é uma das principais bandeiras de realizar a limpeza dos dentes. A escovação deve ser feita sempre após as refeições, como eu já falei. Antes de dormir, ao acordar... Lá no livro de vocês, tem passo a passo como é que a gente deve escovar os dentes, os ansiosos, cio dental... Outra coisa que a gente também tem que ir com frequência aonde para cuidar dos dentes da gente? Ao dentista, né? Além de cuidar dos nossos dentes, é muito importante ir ao dentista frequentemente. Esse profissional, ele é responsável pela saúde da boca, realizando o tratamento adequado quando necessário. para cuidar dos dentes. Agora a gente vai ver outros tipos de higiene que a gente deve ter com os alimentos. Quando a gente vai consumir um alimento, que a primeira coisa que a gente deve fazer é lavar os alimentos. Se você vai comer a massa, você tem que lavar ela antes de comer, antes de consumir aquele alimento. A gente viu na aula passada que a gente, para ter uma boa saúde, a gente precisa ter uma alimentação que é equilibrada. É importante para você ter uma saúde do corpo. Como foi isso que eu falei na aula passada. Mas antes de ser consumido alguns alimentos, peço que devem se lavar. Assim como os utensílios que ser utilizados, né? Algumas frutas e legumes que ingerimos com a casta. Assim como as flores e as plantas que consumimos com alface e repolho, devem ser lavados antes de consumirmos. Já as carnes devem ser cozidas, né? Antes da gente comer uma carne, a gente vai ver a gente temperar a carne e depois a gente cozinha aquela carne, né? Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres que podem causar doenças, como eu já falei para vocês, caso a gente tenha ingerido ele. Será que se eu consumir um alimento sem estar lavado ou sem estar cozido, será que vai fazer nem para minha saúde? Lógico que não. Eu falei para vocês de dar a higiene do corpo, da higiene da boca e da higiene dos alimentos. Mas para tudo isso, a gente usa uma coisa essencial. O que será? A água, né? Para eu lavar os alimentos, eu preciso o quê da água? Para eu tomar água, eu preciso o quê da água? Para eu também escovar meus dentes também, porque eu vou precisar da água, não vou? Será que a gente tem que economizar? Tem que economizar essa água. É muito importante a economia da água. Porque assim, toda a vida da gente, se a gente não cuidar, um dia acaba, né? Então, se a gente não cuidar da água, um dia a gente vai ficar sem ela. Ó, lavar as mãos, escovar os dentes que eu lavo. Sempre quando a gente vai fazer isso, mantém a torneira ou o registro fechado, enquanto ensabou as mãos, né? Eu estou lavando as minhas mãos, eu tenho que, eu estou passando sabonete nas minhas mãos, ou então sabão, eu tenho que deixar a torneira o quê? Deixar, do mesmo jeito que eu vou tomar banho. Preciso demorar muito no banho? Não. Ao lavar os alimentos da mesma forma. Eu estou lavando aqui o alimento. Ó, as folhas das plantas devem ser lavadas com água corrente, não é? Para economizar a água, nesses casos devemos deixar a torneira passivamente aberta, mantendo o fluxo pequeno de água. A torneira deve permanecer parcialmente aberta, somente o tempo necessário para lavar as flores. Não precisa abrir a torneira demais. Fruta e fruta de legumes deve ser lavado com uma ducha para diminuir o tempo que a torneira fique aberta. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, já falei da higiene, vou falar de uma coisa também que é muito importante para a gente manter o corpo da gente saudável. Será que é, crianças? Dormir bem é muito importante eu dormir no meu horário certo e a gente não vai dormir, a gente tem que ter um horário. Por exemplo, o certo é a gente dormir 8 horas por dia, o certo é. Muitas das vezes a gente não faz isso, né? Dormir bem ajuda a manter o corpo saudável e a recuperar energia suficiente para realizar as atividades no nosso cotidiano. Vocês já observaram que quando a gente não dorme bem, a gente não consegue fazer algumas atividades durante o dia? Vocês já observaram isso? Comigo, isso acontece de vez em quando, com vocês também, eu não acredito que sim. Além disso, quando dormimos bem, a gente quer acordar bem, acordar bem, humorado. Nossa disposição e a nossa atenção favorecem o assofínio aprendizado. A quantidade de horas de sono, né? Combinado a variar de acordo com a faixa etária, veja o gráfico abaixo. Ó, aí aqui na página 199, tem tanto de hora que a gente deve dormir conforme a faixa etária de idade. Outra coisa também que é muito importante também para a gente manter uma saúde também saudável, é o lazer. É importante a gente ter lazer? Sim, é muito importante. Em alguns momentos do dia, é importante realizar a atividade, que eles dão prazer. Isso é chamado de lazer. Será que se eu só estudar, só trabalhar, e não tiver nenhum tipo de diversão, será que eu vou conseguir manter uma saúde saudável? Não. Geralmente, geralmente, o lazer é realizado após as tarefas do nosso dia a dia, né? Como estudar, o armar o quarto, o lazer, a vida, a relaxar e a proporcionar o bem-estar para o povo e para a mente. Outra coisa também que faz parte do lazer, é a gente ler também um bom livro, assistir um bom filme, isso também é um lazer. Só que é um lazer mais calmo, não é? Ah, eu tenho uma ciência na prática. Vocês vão na página 201 do livro de vocês, vocês vão fazer experiências de baguagem das mãos, vão enviar para a tia Fabéria, vocês podem tirar a foto e encontrar lá o vídeo. Vocês vão me dizer como é que vocês vão fazer essa lá, essa lá página das mãos de vocês, tá bom? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui, até agora, tá bem? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui.